Com que roupa você vai construir o novo mundo? A camiseta básica da Ehring está completando 30 anos. E além de ser um ícone do Brasil, ela agora também assume o seu papel na conservação da Amazônia. Com carbono negativo, o impacto é positivo. Porque cuidar do planeta também é básico. Ehring, o básico do Brasil. O básico original, sempre em reinvenção. O básico original, sempre em reinvenção.